Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, olha aqui o galinheiro que meu marido fez, ó. O que a gente teve que fazer? Ele veio aqui, ó, deixa eu passar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ele fechou aqui de lona, tá vendo? Ó, vou dar uma girada aqui pra vocês verem. Ó. Olha lá a outra casinha. A galinha tá aqui, ó. Ó. Ele fechou aqui de lona porque tá chovendo demais, ó. Tá vendo? É muito arrumadinho. Olha lá ozinho, tá vendo? Aí o que ele fez? Ele fechou de lona, né, e parede, ó. Ó, parede. Dá mais uma girada. E essa tá aqui, ó. Só que essa fica solta, né? Lá vai, saindo lá, ó. O que que acontece? Aqui em Minas Gerais, tá chovendo demais também. E aí pra fora eu tô vendo, é, no noticiário, tá tendo muita chuva forte, né, meus amores? Aí tem que cuidar dos bichinhos, cuidar das galinhas. Ó, é as brigas. É as brigas. Essa é brava. Aí tem que cuidar das galinhas. Porque se não é as moia, né? A gente colocou o marido veio cá. Colocou esse plástico, né? Pra tá protegendo elas da chuva. Quer ver? E ali, ó. Tem a casinha dos outros pintinhos maiores. Tem que separar aqui, senão elas brigam. E o noticiário aí pra fora, gente, eu tô vendo, não tá nada bem, né? Chuva é benção de Deus, com toda certeza. De tudo. Com toda certeza. Chuva é uma benção. Mas tá tendo muito alagamento, enchente, né? Que Deus venha ter misericórdia dessas pessoas. É, e vem acalmar, né? Essas tempestades que estão andando aí pra fora. E também, eu vi no noticiário cachorro amarrado, nas enchentes, porque senão a enchente tinha levado embora. Então, gente, é muito triste, né? Aqui choveu. Ontem tava calor. Choveu à noite. Uma chuva maravilhosa. Abençoada. Mas a gente fica triste, né? Em saber que tem gente que tá passando dificuldade. Nem com as chuvas fortes. Olha, gente, vai ter cercado de madeira. Tá molhado, tá vendo? Ó. Pega pra cá pra vocês irem, ó. Tá molhado. Tá vendo que lá o lugar dos frangos maiores subir. Né? E é muito frango, gente. É muito frango galinha. E aqui onde eu estou, ficam os pintinhos. Tá vendo o portãozinho, ó? Ó. Aqui, ficam os pintinhos. Lá, fica os franguinhos maiores. E de cá, olha. Ficam as galinhas. E um galo, à noite. Ó. Aqui, se não me engano, tem onze... Onze botador. Onde elas botam. Aí, o terreiro tá ali lotado de galinha, né? Onde elas ficam ali. Vou mostrar pra vocês. Veja só que maravilha, ó. Tá molhadinho, tá vendo? A laranjinha tá grandinha. Olha, gente. Graças a Deus. Deu uma chuva maravilhosa. Olha aí, meus amores. Que benção, ó. Ficam soltas, tá vendo? Ó. Ó, tá brigando. É um galo e uma galinha. Jesus. Ó, o juvenal. O juvenal do Mauro, meu marido. Ó. Vejam pra vocês verem, ó. Agora vai dar sol, mas tá molhado. Tá vendo? Choveu bastante. Choveu bastante mesmo. A laranjinha aí, ó. Tá vendo? Graças a Deus. Chuva é benção, né, gente? Mas como eu falei, tá... Aí pra fora tá um estádio de... Como se fala? Tá muito triste, né? Que as pessoas estão passando. Se não me engano, na Bahia. Se aí na sociedade tá tendo temporal, comenta aí. Fala pra mim. Pra nós do Mauro. Ó, do canal Mauro e Silvana Freitas. Como é que tá a cidade de vocês? Tá chovendo demais? Tá tendo tempestade? Aqui em Minas, graças a Deus. Não. Choveu bem. Bem fininha. Bem boa. Tá vendo esse arcado de muros, não é? Elas puras. Pulam. Ó, olha. Então é um videozinho simples, básico, falando da chuva, que tá muito triste. O que eu tô vendo aí pra fora. Que Deus vem abençoar essas cidades que estão sofrendo com enchente, esses alagamentos, essas barragens aí pra fora. Que Deus vem estender as mãos, proteger cada um de nós. E vem abençoar essas chuvas, as novas chuvas que virão, tá bom? Gente, aí pra vocês, beleza? Ó, fica cercado, tá vendo? Se não, vai... Aí vocês ficam tudo com Deus. Um grande abraço, um forte beijo. Deixe seu joinha, compartilhe nosso vídeo. E venha fazer parte da nossa família. E venha fazer parte da nossa família.